Nacional E agora com vocês, Cucu Liberato! Vem ao céu! Vem ao céu! Vem ao céu! Vem ao céu! Ele bate as asas, ele faz o céu, o céu, o céu, o céu. E aí E aí E aí E aí E aí Boa tarde a vocês que vieram hoje no nosso auditório, as caravanas todas, sejam bem-vindos. A vocês que vieram hoje no nosso auditório, as caravanas todas, sejam bem-vindos.